Fala batateiro, tudo bem? Aqui é Rafael Arvoré da Batata Empreendedora e eu quero te mostrar uma coisa muito chique que está acontecendo aqui comigo. Eu costumo todas as manhãs, logo quando eu acordo, ir na janela e dar uma olhadinha no céu. E eu queria te mostrar essa mesma sensação. Não é de manhã agora não, mas eu queria te mostrar o que eu sempre vejo, uma coisa que vale a pena você começar a assistir. Esse aqui é o céu de Brasília, eu quero te mostrar como é que ele é bonito. É muito chique, né? Então, eu queria compartilhar isso com você e te dar uma sacada também que você vai gostar muito de saber. Eu estou recebendo alguns e-mails e hoje, na data de hoje, eu estou com uma galera aqui que amanhã, no feriado, dia das crianças, parabéns criancinhas do Brasil. E a galera que se sente uma criança também, parabéns para vocês. Mas essa galera está tendo uma dificuldade com a técnica avatar, que é a técnica de controle de temperatura. E para sanar essas dúvidas que eu acabei de fazer com eles ali, eu quero dividir com você também. Para que você consiga amanhã, vá trabalhar, monte seu quiosque, vá ganhar dinheiro, você vai tirar uma grana que vai salvar o restante do seu mês amanhã. Tem evento na igreja católica também. Então, vai lá, para lá na frente do seu quiosque, ganhe seu dinheiro, faz festinha nas igrejas, corre atrás. Não fica parado dentro de casa, não. Você vai ganhar o dinheiro que vai salvar o seu mês e até porque vem novidades. Aí você precisa estar mais por dentro, mais ativo no seu negócio, para que você consiga alcançar alguns benefícios bem interessantes nessa continuidade, nesse processo. Então, vamos lá. Técnica avatar, controle de temperatura. Se você quiser compreender melhor, eu fiz o vídeo 6 simples passos de como deixar a batata espiral sequinho e crocante. Está lá no YouTube, está lá no Facebook, vai na fanpage, já curte lá e acompanha esse conteúdo que você vai compreender melhor do que eu estou falando. Então, é o seguinte. O momento que for utilizar essa técnica é o momento da imersão do seu espeto. Existe uma diferença de espetos que ficam crocantes e espetos que ficam duros. É a beleza? É quase que a mesma. Mas você vai conseguir diferenciar se o espeto está duro, se ele está crocante, pela textura que ele tem. Se ele ficar amarelinho, brilhante, não pela gordura, mas brilhante, a batata brilhante, é porque o seu espiral está crocante. Se ele ficar amarelado e meio esbranquiçado, é porque o seu espiral está duro. Tem uma diferença. Quando ele está duro, eu simplesmente não vendo, porque eu também erro nesses momentos de utilizar esse processo da técnica avatar, controle de temperatura. Mas quanto mais prática você tem, menos problema com isso você vai ter. Então, deixa eu explicar novamente. Aqueceu a gordura, pegue um palito de bambu e faça uma imersão da ponta do palito. Se o palito começar a borbulhar nas laterais dele, é porque a gordura está a 180 graus. Nesse exato momento você vai pegar a sua batata espiral, deixa eu colocar assim para você ver lá atrás. Está muito bonito, né? Então, nesse exato momento que você aqueceu a gordura, colocou o seu espiral lá dentro, você vai abaixar totalmente a temperatura, não desligar, mas vai ficar bem baixinho e um pouco. O espiral vai continuar fritando da mesma forma, baixando a temperatura da gordura. Só que nesse processo ele já fritou o lado externo. Então, por dentro ele só vai cozinhar e manter a crocância. Nesse exato momento, você baixando essa temperatura, ele vai reduzir a espuma. Quando reduzir a espuma da fritura do espiral, o que você vai fazer? Você vai pegar e aumentar até a metade do fogo da sua fritadeira. Simples assim, não dá para explicar direitinho, mas só para você ter uma teoria mais profunda da técnica. Mas se você pegar, porque eu não conheço a sua fritadeira. Baixou totalmente as borbulhas que estão sendo feitas em cima do seu espiral, você vai colocar a temperatura do fogo ao médio, certo? Descobre como é que é feito isso na sua fritadeira. Colocou ao médio a temperatura do fogo, você vai continuar a fritura até o ponto que ela parar totalmente de borbulhar. Parou totalmente de borbulhar, você tira que o seu espiral está pronto, sequinho e crocante, tá bom? É simplesmente isso que eu queria compartilhar com você. Essa é uma dúvida que eu estou com a galera aqui. Amanhã vai muita gente trabalhar e eu quero que você faça isso também. Vá para a rua, vá trabalhar, vá ganhar seu dinheiro, vá fazer um diferencial muito grande, tá bom? Vá fazer um diferencial muito grande, as suas experiências precisam começar a acontecer. Então, sai de casa, vai trabalhar, vai ganhar dinheiro, porque vai dar tempo, não fica parado não. Amanhã é dia de evento, tá bom? Eu não vou participar de amanhã no dia das crianças, porque amanhã, amanhã não, hoje já às 18 horas é em Yonkipu e eu participo dessa festa em Yonkipu e eu vou estar retirado nesse período, tá bom? Então, batateiros, batateiras, bem-vindos à Batatolândia. Se inscreve na lista, se gostou do vídeo, curte, comenta e compartilha com quem você gosta, porque deve ter muita gente precisando desses conteúdos. Um abraço e a gente se vê no próximo conteúdo. Tchau, tchau, batateiro!